A minha escada do sucesso vai até o quinto degrau Solto no primeiro e já te faço passar mal Sem sentimentos rasos e nem superficial Pra lá eu tô off e pro dinheiro eu digo uau Eles me criticam mas querem fazer igual Mas tá pra cima que eu te passo e tô...